Você sabia que existe uma transformação importante acontecendo no seu corpo agora, e você pode nem estar ciente disso? Há uma chance de que seu corpo esteja mudando de uma estrutura baseada em carbono para uma estrutura baseada em cristal, e você não sabe disso. É crucial que você reconheça os sinais de que essa transformação está acontecendo no seu corpo. A transição para um corpo baseado em cristal é um processo profundo e significativo que muitos acreditam estar acontecendo com um grupo selecionado de pessoas, chamadas de escolhidas. Essa transformação marca uma mudança de um corpo baseado em carbono, que é o padrão humano atual, para um baseado em cristal. A ideia é que nossos corpos físicos e espirituais estão evoluindo para um estado superior de ser, alinhados com mais energia e luz. Um corpo baseado em cristal é considerado mais sintonizado com frequências de energia e consciência mais altas. Essa transição significa que nossos corpos estão se tornando mais refinados e capazes de reter mais luz e energia vibracional mais alta. Como resultado, indivíduos passando por essa mudança podem experimentar vários sinais e sintomas à medida que seus corpos se ajustam a esse novo estado. Um dos principais sinais de transição para um corpo baseado em cristal é sentir fadiga e falta geral de energia. Isso pode ser confuso e frustrante, especialmente se você está acostumado a se sentir energético e ativo. No entanto, é essencial entender que essa fadiga é uma parte natural do processo de ajuste do corpo, enquanto integra frequências mais altas e mais luz. Durante essa transição, seu corpo está passando por mudanças significativas em nível celular. A mudança de uma estrutura baseada em carbono para uma cristalina requer uma quantidade considerável de energia. Suas células estão trabalhando mais para acomodar essas mudanças, o que pode resultar em sentimentos de exaustão e letargia. É como se seu corpo estivesse usando mais energia para se reconstruir e se atualizar para um estado superior de ser. Além disso, essa fadiga pode não ser consistente. Você pode descobrir que seus níveis de energia flutuam ao longo do dia. Às vezes, você pode sentir um súbito surto de energia, seguido por um período de cansaço intenso. Isso pode ser desorientador, mas é uma parte normal do processo de transição. Seu corpo está aprendendo a equilibrar e harmonizar com a nova estrutura cristalina, e isso pode levar tempo. Também é importante notar que esse tipo de fadiga não está necessariamente relacionado ao esforço físico. Você pode se sentir cansado mesmo que não tenha feito muita atividade física. Isso ocorre porque a fadiga é mais sobre as mudanças energéticas e celulares acontecendo dentro de você, em vez de suas atividades físicas. À medida que você transita para um corpo baseado em cristal, oscilações de humor e irritabilidade são sinais comuns desse processo. Essas flutuações emocionais podem ser difíceis de gerenciar, mas entender sua causa pode ajudá-lo a lidar com elas com mais facilidade e compaixão. A transformação para um corpo baseado em cristal envolve mudanças energéticas significativas. Seu corpo está se ajustando a frequências mais altas e integrando mais luz, o que pode perturbar seu equilíbrio emocional. Essas mudanças energéticas podem levar a oscilações de humor súbitas e intensas, onde você pode se sentir feliz e contente em um momento e depois irritado ou chateado no próximo. Isso ocorre porque seu corpo emocional está trabalhando para se alinhar com a nova estrutura cristalina. Além disso, à medida que seu corpo libera energias e padrões antigos, você pode se encontrar revisitando emoções e traumas passados. Essa liberação é necessária para sua transformação, mas pode ser desconfortável e levar a um aumento da irritabilidade. Você pode se sentir sobrecarregado por emoções que parecem surgir do nada. Essa é a maneira do seu corpo de limpar o velho para dar lugar ao novo. Durante a transição para um corpo baseado em cristal, você pode achar cada vez mais difícil se concentrar e focar. Isso pode ser particularmente frustrante se você está acostumado a ter uma clareza mental aguçada e uma forte capacidade de atenção. No entanto, é importante reconhecer que essa falta de foco é uma parte natural do processo de transformação. À medida que seu corpo integra frequências mais altas e mais luz, sua mente também está se adaptando a essas mudanças. A mudança pode criar uma sensação de névoa mental, onde os pensamentos parecem dispersos e é desafiador manter um fluxo constante de pensamento. Seu cérebro está aprendendo a operar em um nível superior de consciência, o que pode interromper temporariamente suas funções cognitivas usuais. Essa dificuldade de concentração pode se manifestar de várias maneiras. Você pode iniciar uma tarefa apenas para se encontrar facilmente distraído ou pode ter dificuldade em lembrar detalhes e informações que você costumava lembrar sem esforço. É como se sua mente estivesse tentando se ajustar a uma nova maneira de processar e armazenar informações e esse período de ajuste pode parecer uma névoa sobre sua paisagem mental. À medida que seu corpo transita para um estado baseado em cristal, você pode experimentar vários sintomas físicos. Esses sintomas podem ser inesperados e às vezes intensos, mas fazem parte da transformação profunda ocorrendo em nível celular. Um sintoma físico comum são dores de cabeça. Estas podem variar de desconforto leve a enxaquecas mais graves. O processo de integração de frequências mais altas e mais luz pode causar pressão e tensão na cabeça à medida que seu cérebro se ajusta aos novos padrões de energia. É como se sua mente estivesse se expandindo para acomodar um estado superior de consciência e isso pode se manifestar como dor física. Dores no corpo são outro sintoma frequente. Você pode sentir rigidez ou dor nos músculos e articulações, mesmo sem se envolver em atividades físicas extenuantes. Isso ocorre porque seu corpo está liberando energias antigas e densas e fazendo espaço para a nova estrutura cristalina mais leve. As dores podem parecer dores de crescimento, sinalizando as mudanças significativas acontecendo dentro de você. Problemas digestivos também são comuns. Seu sistema digestivo é particularmente sensível a mudanças energéticas e você pode experimentar sintomas como inchaço, gases ou mudanças no apetite. Essas perturbações digestivas são a maneira do seu corpo de expelir toxinas e energias antigas, facilitando a integração da nova forma cristalina. É crucial prestar atenção aos sinais do seu corpo e ajustar sua dieta para apoiar esse processo, optando por alimentos mais leves e ricos em nutrientes. A transição para um corpo baseado em cristal muitas vezes traz uma sensação aumentada de intensidade emocional e sensibilidade. Isso pode ser uma experiência profunda e às vezes avassaladora, à medida que seu corpo emocional se alinha com as novas energias vibracionais mais altas. Você pode descobrir que suas emoções são mais intensas do que o usual. Sentimentos de alegria, tristeza, raiva ou amor podem parecer amplificados, surpreendendo você com sua profundidade e poder. Esse estado emocional aumentado é a maneira do seu corpo de processar e liberar padrões emocionais antigos e fazer espaço para novas energias de frequência mais alta. Suas respostas emocionais estão se tornando mais sintonizadas com a estrutura cristalina, que opera em um nível superior de sensibilidade e consciência. A sensibilidade emocional aumentada pode torná-lo mais suscetível aos sentimentos dos outros e à atmosfera emocional ao seu redor. Você pode se encontrar profundamente afetado pelos humores e energias das pessoas com quem interage, mesmo que anteriormente fosse mais destacado ou resiliente. Essa sensibilidade pode ser tanto um dom quanto um desafio, permitindo que você se conecte mais profundamente com os outros, mas também tornando essencial gerenciar cuidadosamente suas fronteiras emocionais. Esse período de sensibilidade emocional aumentada também pode trazer emoções antigas não resolvidas à superfície. Traumas passados, medos e sentimentos reprimidos podem surgir inesperadamente, buscando reconhecimento e liberação. A medida que você transita para um corpo baseado em cristal, pode notar um aumento significativo em sua intuição e habilidades psíquicas. Esse aprimoramento é um resultado direto da sua estrutura energética em evolução, permitindo que você acesse reinos mais altos de consciência e percepção. A intuição, muitas vezes descrita como o saber interior ou sensação instintiva, torna-se mais pronunciada durante essa transformação. Você pode descobrir que tem uma noção mais forte do que é certo ou errado para você, mesmo sem evidências lógicas. Decisões que antes exigiam profunda contemplação, agora podem vir sem esforço, guiadas por um senso interior de certeza. Essa intuição aumentada é a maneira do seu corpo se alinhar com frequências mais altas, permitindo que você navegue pelo seu caminho com maior clareza e confiança. Habilidades psíquicas, como clarividência, clareaudiência e clarissenciência, também podem se tornar mais proeminentes. Você pode começar a receber informações de maneiras que não tinha antes. A clarividência pode se manifestar como sonhos vívidos ou visões, dando-lhe insights sobre eventos futuros ou um entendimento mais profundo das situações atuais. A clareaudiência pode envolver ouvir mensagens ou orientações de reinos mais altos, seja através de sons reais ou diálogos internos. A clarissenciência ou sensação clara pode se apresentar como uma habilidade aumentada de sentir as emoções e energias dos outros, mesmo à distância. À medida que seu corpo transita para um estado baseado em cristal, você pode experimentar mudanças significativas em seus padrões de sono. Isso pode incluir interrupções, como dificuldade para adormecer, acordar frequentemente durante a noite ou experimentar sonhos vívidos e intensos. Essas mudanças no sono são uma parte natural do processo de transformação à medida que seu corpo e mente se ajustam às frequências mais altas e à nova estrutura energética. Um sintoma relacionado ao sono comum é a insônia ou problemas para adormecer. Seu corpo está trabalhando arduamente para integrar e se alinhar com as energias vibracionais mais altas e essa atividade aumentada pode dificultar o relaxamento e a derivação para o sono. As mudanças energéticas podem estimular sua mente, levando a pensamentos acelerados ou um estado mental excessivamente ativo que impede você de relaxar. Despertares frequentes durante a noite também são comuns. Você pode se encontrar acordando nos mesmos horários todas as noites, muitas vezes se sentindo inquieto ou alerta. Esses despertares podem ser um sinal de que seu corpo está processando e assimilando novas energias em etapas. Os períodos de vigília permitem que seu corpo ajuste incrementalmente, garantindo que o processo de integração seja suave e equilibrado. Às vezes, esses despertares podem ser acompanhados por sentimentos de ansiedade ou sensações físicas à medida que seu corpo recalibra. Sonhos vívidos e intensos são outra marca dessa transformação. À medida que sua consciência se expande, seu estado de sonho se torna um campo de jogo para processar emoções, liberar padrões antigos e receber insights espirituais. Você pode experimentar sonhos que são incomumente claros e detalhados, muitas vezes carregando mensagens simbólicas ou proféticas. Esses sonhos podem oferecer orientação e clareza, ajudando você a entender os aspectos mais profundos de sua transformação. Você pode experimentar uma sensação profunda de desconexão do mundo físico. Essa sensação pode ser ao mesmo tempo desconcertante e esclarecedora, pois sinaliza uma mudança em sua consciência e percepção. A desconexão decorre do seu estado energético em evolução. Seu corpo e mente estão se adaptando a frequências mais altas e vibrações mais refinadas, o que pode fazer com que o mundo físico pareça menos tangível e mais distante. Você pode sentir como se estivesse vivendo em duas realidades ao mesmo tempo, com um pé no mundo físico e outro nos reinos mais altos de consciência. Essa dualidade pode criar uma sensação de desapego das experiências e rotinas diárias que antes pareciam tão fundamentais. Essa sensação de desconexão pode se manifestar de várias maneiras. Você pode se encontrar menos interessado em atividades materiais e mais atraído por tópicos espirituais ou metafísicos. As coisas que antes ocupavam sua mente e tempo, como trabalho, atividades sociais ou até hobbies, podem não ter mais o mesmo apelo. Em vez disso, você pode sentir uma inclinação maior para a introspecção, meditação e exploração dos aspectos mais profundos da existência. Se você ainda está prestando atenção, gostaria de agradecer pelo seu interesse. Se gostou do conteúdo e deseja ver mais, considere se inscrever no canal. Seu apoio é muito apreciado. Sinta-se à vontade para compartilhar suas experiências ou pensamentos nos comentários abaixo. Até a próxima, cuide-se e inscreva-se para mais conteúdos esclarecedores.